Música Estarei eternamente grato ao futebol brasileiro, ao jogador brasileiro, aos meus jogadores de forma muito específica. E mais específica ainda ao Palmeiras. E mais específica ainda ao Galeote, que foi o presidente que apostou num treinador sem títulos. Mas como vos disse, felizmente estou à espera de ser despedido, porque ainda não fui. Estou mesmo à espera, porque ainda hoje a minha filha mais nova faz 10 anos, faz a primeira comunhão. E eu estou do outro lado do Atlântico a pagar um preço para continuar a triunfar. E é isso que eu quero fazer. Portanto, tudo o que vem de fora, todos os times que vêm de fora, para mim e para a minha equipa, nos ajudam e nos fortalecem. E portanto, vocês sabem, ainda bem que me estão a ouvir, estou a falar do português de Portugal, que é igual ao português do Brasil. Estou eternamente grato ao futebol brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.